Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita de hoje é um pavê 3 amores e os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Bora lá? Vamos iniciar a nossa receita preparando o delicioso brigadeiro. Para isso, coloque na panela da sua preferência meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 100 gramas de chocolate meio amargo, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e duas colheres de sopa de achocolatado. Misture bem esses ingredientes e leve a panela ao fogo, mexendo constantemente até ela atingir o ponto de brigadeiro. E aí, você que está nos assistindo, já é um inscrito do nosso canal? Se não for, não perca mais tempo e se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. Essas ações não vão custar nada para vocês, mas serão uma super força para o nosso canal e eu preciso muito dessa ajuda de vocês. E vocês sabem, né? O ponto de brigadeiro é aquele que quando a gente passa a colher, o fundo da panela aparece. Quando o brigadeiro estiver pronto, transfira-o para outro refratário, cubra com plástico filme e reserve. Vamos preparar agora um brigadeiro de leite ninho. Para isso, coloque na panela da sua preferência, meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, duas colheres de sopa bem cheias de leite ninho e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Mexa bem todos os ingredientes e leve a panela ao fogo. Continue mexendo constantemente até o brigadeiro de leite ninho desprender do fundo da panela. Quando isso acontecer, transfira o nosso brigadeiro de leite ninho para outro recipiente, cubra com plástico filme e reserve. Vamos agora preparar uma deliciosa geleia de morangos, que será a cobertura do nosso pavê. Para isso, coloque em uma panela, três caixinhas de morangos picados e 200 gramas de açúcar cristal ou demerara. Misture para incorporar o açúcar aos morangos e vá amassando os morangos com a colher que você estiver utilizando. Leve a panela ao fogo e deixe ferver. Não será necessário que você acrescente água, pois os morangos já soltam bastante água. Quando a nossa geleia começar a ferver, ela irá criar uma espuma, como essa que vocês estão vendo aqui. Com o auxílio de uma espumadeira ou de uma colher, retire toda essa espuma, pois é ela que não deixa que a nossa geleia fique brilhosa. Para saber se a nossa geleia está no ponto, é bem fácil. Coloque uma colher de sopa da geleia em um pires, leve esse pires à geladeira e deixe gelar. Quando gelar, incline o pires e se a geleia escorrer com dificuldade, ela estará no ponto. Assim que a geleia atingir o ponto, transfira ela para um pote esterilizado, tampe e leve para a geladeira. Agora vamos ao preparo do creme, que será a base para os recheios do nosso pavê. E para isso, você irá utilizar 700 ml de leite. Mas atenção! Inicialmente, você deverá acrescentar em uma panela apenas 500 ml de leite. Nos outros 200 ml, você irá adicionar 2 colheres de sopa de amido de milho, misturar bem até dissolver o amido e em seguida juntar essa mistura ao leite que colocamos na panela. Feito isso, acrescente meia caixinha de creme de leite e misture bem para incorporar o creme de leite aos demais ingredientes. Quando o creme de leite tiver sido incorporado pelos demais ingredientes, vamos acrescentar meia caixinha de leite condensado, voltar a misturar e levar ao fogo, mexendo sempre até começar a engrossar. Quando engrossar, deixe no fogo por mais 2 minutos, mexendo sempre. Após esse tempo, desligue o fogo e separe o creme em duas partes iguais. Agora, o que você irá fazer? Em uma das partes, você irá acrescentar o brigadeiro que fizemos. Lembre-se de mexer bem para que o brigadeiro derreta e acrescente ele quando o creme ainda estiver bem quente. Isso irá facilitar na hora de derreter o brigadeiro dentro do creme. Quando o brigadeiro tiver sido totalmente incorporado ao nosso creme, adicione uma colher de sopa bem cheia de chocolate 50% cacau e misture bem até incorporar completamente o cacau ao nosso creme. Após incorporar o cacau ao nosso creme, acrescente 2 colheres de sopa de achocolatado. Misture bem e o nosso creme estará pronto. Quando você terminar de adicionar todos os ingredientes, leve a panela ao fogo novamente, adicione 60 ml de leite e mexa bem até o leite ser incorporado no creme. Na segunda parte do nosso creme, adicione o nosso brigadeiro de leite ninho. Bata bem até incorporar o leite ninho ao creme. Eu iniciei batendo com uma colher e em seguida passei para o fuê, pois desta forma não ficaria nenhuma bolinha de brigadeiro. Após bater bem o nosso creme e incorporar o brigadeiro de ninho, eu adicionei mais 2 colheres de sopa de leite em pó. O leite em pó, gente, aqui eu estou utilizando o leite ninho, mas você pode utilizar o da sua preferência. Misture o leite ninho ao creme até que ele dissolva por completo. Feito isso, nosso creme de ninho estará pronto. Vamos agora a montagem do nosso pavê. Em um recipiente, coloque 150 ml de leite e passe brevemente o biscoito champanhe pelo leite, conforme eu estou fazendo aqui. Arrume os biscoitos lado a lado no refratário da sua preferência e não deixe nenhum espaço, coloque inclusive nas laterais. Quando terminar de arrumar os biscoitos, venha com o creme de chocolate. Não será necessário dividi-lo em mais de uma parte, pode colocar todo o creme que fizemos. Espalhe bem o creme de chocolate para que ele forme uma camada uniforme sobre os biscoitos. Em seguida, repita o processo que realizamos lá no início e aí acomode sobre a segunda camada de biscoitos o nosso creme de ninho, conforme eu estou fazendo aqui. Neste caso, também não é necessário você dividi-lo em duas partes. Finalize repetindo com o creme de ninho o processo que fizemos com o creme de brigadeiro. Espalhe ele bem para que ele feche totalmente os biscoitos. Quando terminar de acomodar o creme de ninho, você virá com a nossa geleia de morangos, colocando-a delicadamente, conforme eu estou fazendo aqui, pois se você puxar muito com a colher, ele não formará uma camada e acabará se misturando ao creme de ninho. Após acomodar a geleia sobre o creme de ninho, leve o nosso pavê à geladeira por uma hora e deixe-o gelar. Feito isso, ele estará pronto para ser servido e você irá impressionar a todos. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com todos que você conhece e seguir a nossa página lá no Instagram. Afinal, essas ações não vão custar nada para vocês, mas vão ajudar o nosso canal a crescer e eu preciso muito da ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!